Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Eis que temos aí uma pandemia, foi preciso vir uma pandemia para o governo do estado de São Paulo perceber que uma escola sem agente de organização escolar não funciona. Estão vendo o que está acontecendo? A escola está sem professor, sem aluno. Ela andou. Sem esses dois, a escola ainda está funcionando, mas sem o agente de organização escolar, não. Porque precisa de alguém para segurar o rojão lá. E é interessante que até um tempo atrás, éramos servidores invisíveis. E dada a situação, porque quem é que vai se arriscar lá para receber material, para entregar kits escolares, quem é que vai sair da sua casa com o risco de ser contaminado pela Covid, pegando transporte público, para ir até a escola, fazer ligações para pais de alunos, para informar sobre o benefício do PicPay, porque eles falam na TV, mas não é o suficiente. A explicação do governo não é o suficiente, tem que o agente de organização escolar se arriscar e passar essas informações. Daí, visto que o professor não vai fazer isso, a direção não vai fazer isso, vai sobrar para o agente de organização, e aí da noite para o dia o governo torna o serviço, pelo menos neste momento, o serviço dos agentes de organização escolar como serviço essencial. Pois, muito bem, muito bom o serviço essencial, só que estão esquecendo o detalhe. Quando passa para o serviço essencial, antes de chegar no detalhe, quer dizer que a escola não vai poder parar. Teremos que, durante essa pandemia, essa situação toda que vai até o final do ano, não acho que vão conseguir reverter isso tão cedo. Infelizmente, pelo que eu estou percebendo, esses cálculos de pico não estão conseguindo encontrar, não se sabe ao certo quando vai ser o pico, e pode ser que essa situação toda vai se alastrar até dezembro. Daí precisa de alguém na escola até dezembro, vai ser o agente de organização escolar, e aí vai tornar serviço essencial. Qual que é o detalhe? O detalhe é que serviços essenciais, normalmente, tem que pagar a insalubridade, ainda mais nessa situação. Será que vão pagar auxílio de insalubridade, adicional de insalubridade, ao funcionário, ao agente de organização escolar, nesta situação que estamos passando? Por quê? Temos aí um vírus à solta. Não se sabe quem é infectado ou não. Neste momento, na dúvida, todo mundo é passível de estar contaminado, o agente de organização estará na linha de frente, entregando kits, fazendo atendimento, sabe lá Deus como, e sabe lá de onde essas pessoas vêm para retirar esses materiais, e o agente de organização está sob o risco de um agente biológico. Um agente biológico, e a lei prevê adicionar auxílio de insalubridade a esses profissionais. Agentes biológicos, relação das atividades que envolvem agentes, agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau máximo, ou seja, o grau máximo, são 40% de adicional sobre o salário do servidor. No caso, a gente ganha um pouquinho, R$ 1.200, você joga 40% em cima, R$ 480 a mais, só de estar indo no meio dessas coronavírus, a escola trabalhar. E aí, vai dizer que trabalha em operações e contato permanente com pacientes em isolamento, por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados. Bom, aí está aquela questão, ah, mas não está trabalhando com pessoas isoladas, mas há o isolamento social, e aqui é uma situação que eu disse, está em isolamento social porque, a princípio, todo mundo está passível de estar contaminado, e não tem como a gente saber quem está e quem não está. Por isso, eu acho que deveria as forças, a FUSE, que está fazendo pouco pelo servidor, ver essa questão. Se for um serviço essencial, se tiver que ir mesmo, adicional de insalubridade. Tem que ser pago os 40% aí, tá? E essa situação de serviços essenciais, você vai ter que estar fazendo serviços na secretaria. Tem agente de organização escolar que trabalha o ano inteiro no pátio, inclusive, em escolas, muitas escolas, esse agente de organização escolar que fica o ano todo no pátio, que não tem uma oportunidade sequer, às vezes ele quer até trabalhar na secretaria, mas não dá uma oportunidade. Ele, às vezes, vai à secretaria para colher alguma informação, passa um pouco do tempo, fica um pouco demais na secretaria, tipo, ah, deveria ficar dois minutinhos, acaba ficando cinco, seis. Em algumas situações, este profissional é advertido por estar na secretaria, recebe até advertência por escrito, verbal e também por escrito. o diretor, neste caso, pode alegar insubordinação e fica perseguindo esse funcionário. Fala, o seu lugar é no pátio, você não tem que estar aqui na secretaria. Pois, muito bem, vem essa desgraça aí, não tem aluno na escola, ao invés de deixar este profissional que ficou o ano inteiro no pátio, sendo proibido de pisar na secretaria, de ficar em casa, não faz com que ele vá forçado a trabalhar na escola, nessa situação, em serviços de secretaria. Aí o diretor, na maior da hipocrisia, vai falar, não, você é agente de organização escolar, agente de organização escolar é o cacete. Este profissional ficou o ano inteiro trabalhando no pátio, agora porque está todo mundo morrendo aí, vão colocar esta pessoa para trabalhar na secretaria a contra gosto. Isto, sim, é uma injustiça, é uma hipocrisia hipócrita àquele diretor que faz esse tipo de situação e outra. E quem apoia isto, espero que pegue o... Estou brincando, mas, poxa, merece pegar o coronavírus com uma situação dessa. E o governo não está nem aí, o governo não está nem aí com o que vai acontecendo, isso de fazer o serviço do agente de organização essencial e fazer com que ele vá a contra gosto, contra vontade, a escola correndo vários riscos de... Aí vai ter que entregar o kit lá, tudo. É uma estratégia de guerra. Eles pensaram, poxa, alguém precisa entregar esse material. A princípio, esse serviço é pedagógico, tá? Seria a coordenação, mas vamos colocar o agente de organização lá porque é o mais pobre, se tiver que morrer alguém, morre o mais pobre. Esta é a política. Esse é o pensamento da necropolítica. Ah, enquanto estiver morrendo preto e pobre, tá bom. Daí fazem essa sacanagem com o agente de organização, que é o cargo mais vulnerável da escola. Até, desculpe aí, mas... Ele está até mais vulnerável que as próprias faxineiras. A faxineira, não desmerecendo, mas é um nível de escolaridade menor. Para ser faxineiro, precisa do nível fundamental. Para ser cozinheira também. Então, mesmo com o ensino médio completo, o agente de organização está aquém desses profissionais. E está na linha de frente, na linha de frente de guerra. Vamos colocar os mais fracos na frente, sendo bombardeados e os bonzões atrás. Seria mais ou menos isso. Vamos colocar os reservistas na frente, quando tem uma guerra. Mais ou menos nesse estilo aí. Eu falo simbricano, mas... Realmente a situação é muito séria. Nessa semana, algumas escolas já começaram. Outras vão começar nessa semana, enfim. Até o dia 14, mais ou menos, tem que ser entregue os kits. Só que a questão é... Como que a gente vai se proteger? O agente de organização. Será que o governo vai disponibilizar um macacão químico? Aquele parecido com o residente ível? Que tampa tudo, a mão, a cara, tudo. Não entra nada, está tudo tampadinho. Aí sim, aí acho que há condições de trabalhar até com uma certa tranquilidade, que sabe que ali não vai entrar nada, porque a população não vai com máscara. Esquece aí, não vai com máscara. Ela vai chegar pocindo na sua cara. Isso que vai acontecer em várias comunidades, em vários lugares por aí. Infelizmente, muitas pessoas ainda não estão com a consciência do perigo que estão ocorrendo e também do perigo que pode causar a outras pessoas, caso ela esteja contaminada e seja um ar sintomático. Mas tudo bem. E a pessoa que tem os sintomas? Realmente vai passar maus bocados. Você imagina você ficar lá no hospital sufocado, procurando ar e não consegue. E se você chega lá no hospital e não tem respirador? Pode ser que morra numa situação desta aí. E toda essa situação acontecendo e a Fuse totalmente alheia. A Fuse divulgou a nota, disse que vamos reclamar na justiça sobre isso aí, mas o decreto passou. Por que passou? Será que a Fuse não está acompanhando o que vem acontecendo? Se passou, por quê? Todo mundo concordou. Inclusive a Fuse. E depois vai dar um Ah, vamos entrar aqui com a ação para poder barrar isso aí. Ou vamos conversar para modificar. Realmente é muito complicado. A Fuse parece que está meio que em colunho com este governo, porque o PSDB está lá há quase 30 anos. Mas com relação a serviços essenciais, no momento é bom que o agente de organização seja. Por quê? Há a choradeira do governador de que o dinheiro vai ficar escasso e que talvez não fique dois, três meses, por exemplo, sem pagar servidores. E os serviços essenciais continuarão recebendo. Ou seja, se a gente for essencial, a gente vai continuar recebendo. Também é muito pouquinho, né? Como é que vai cortar? Mas, enfim, os essenciais vão continuar recebendo e os serviços não essenciais não recebem, mas também não vão trabalhar. Há possibilidade de acontecer isso no governo do Estado de São Paulo, por incrível que pareça. Pela situação que vai acontecer de ficar dois, três meses sem salário, sem receber, zero. O governador deixou essa questão aí no ar, tá certo? E é isso, né? Esperamos que a Fuse veja com carinho toda essa situação. O secretário da Educação, Rocieli Soares, disse que vai começar a dar um valor maior aí aos agentes de organização. Vou até deixar aqui a fala dele para você ver. Mas para a gente é muito importante também ter essa ajuda aí, especialmente os agentes de organização escolar, que têm nos ajudado muito. A gente precisa olhar para essa categoria. Assim como valorizar o professor é fundamental, valorizar os agentes de organização escolar é fundamental. E saibam vocês que vocês têm meu compromisso. Temos que melhorar a carreira de vocês, temos que encontrar maneiras. Não vai ser fácil esse período agora, mas sem essas pessoas a gente também não conseguiria chegar já a tanta gente que a gente chegou. Então, professores, agentes de organização, diretores de escola, equipe escolar, muito obrigado. E assim, esperamos que realmente o secretário da educação veja com carinho a nossa situação, que realmente aumente o salário base. R$ 1.200 é muito pouco, é um salário de fome, é realmente vergonhoso tudo isso. Claro que não vamos deixar de fazer o nosso trabalho. Oraremos, rezaremos, vamos com fé de que nada vai acontecer, vamos conseguir entregar os kits e fazer os determinados serviços que nos forem incumbidos nessa situação. Alguém tem que fazer alguma coisa, claro que vai sobrar para o agente de organização, faremos. Porém, precisamos que realmente essa questão do ajuste salarial seja revista após passar essa situação do corona, que o secretário da educação faça o reajuste e esperamos que chegue perto mais ou menos do que as prefeituras pagam para um agente de organização, para um inspetor de alunos, vamos dizer assim. Um inspetor de alunos por aí ganha R$ 1.900 de base, em alguns lugares R$ 2.000. Está chegando mais ou menos nesse ponto de R$ 1.900 a R$ 2.100, eu acho que já dá uma melhorada. Tá bom? É isto. Compartilhe este vídeo, espero que tenha gostado, até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!